Pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora Como assim, Guto? O que você quer dizer com isso? Pra gente conversar, de repente... De... 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 Deixar! Como te atreves? Deixa que eu resolvo, Guto. Desaparece da minha vida para sempre Pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora